Maninhas e maninhas, hoje eu estou aqui pra jogar Minecraft, mas sempre tem alguém me observando, alguém querendo me matar. E bom pessoal, como vocês estão vendo, né, sempre tem alguém que vai tentar me matar ao longo do meu jogo. E o objetivo, gente, vai ser, obviamente, né, correr dessa criatura misteriosa, que eu não sei o nome, e tentar chegar pelo menos no Nether, tá pessoal, nesse vídeo. E se vocês querem que eu jogue Minecraft, mas alguém está correndo atrás de mim, mas tem alguém me observando, é só vocês comentarem, que eu posso fazer até uma parte 2, pessoal, desse vídeo, se vocês gostarem. Indo pro T-End, pessoal, e zerando o Minecraft, tá. Esse daqui é um mod, tá pessoal, é versão .16.4, e se vocês deixarem bastante like, eu vou disponibilizar ele aí pra vocês. E eu estou também com uma textura, uns shaders que eu posso estar disponibilizando, né, pra deixar as coisas um pouco mais assustadoras, vamos dizer assim. Bom, já fiz aqui a crafting table, vou fazer uns sticks, agora eu vou fazer uma picareta, e muda muita coisa, olha isso aqui, gente, olha que picareta... Ai, meu Deus do céu, meu Deus, que susto. Ai, caramba, que susto, calma. Gente, sempre que eu estiver fazendo qualquer coisa, vai ter alguém tentando me matar, né, esses bichinhos estranhos, que o mod ele adiciona, né. E, bom, se chegamos perto dele, ele vai matar a gente, então a gente tem que tomar muito cuidado, quando a gente estiver minerando... Aqui, meu Deus do céu, gente, tem muito. Meu Deus do céu. Imagina quando eu estiver em caverna, pessoal. Meu Deus. Gente, realmente, imagina a gente estar cavando uma caverna gigantesca, procurando diamantes. De repente, a gente olha pra trás e tem... Meu Deus, gente, olha ele. Olha aquilo. Meu Deus, pessoal. O mundo, ele vai ser infestado por essas coisinhas aqui, que eu não sei o que é. E a gente tem que tentar ao máximo aí sobreviver, pegar alimento pra gente não morrer. Olha essa galinha aqui, galinha bizarra, velho. Que medo dessa galinha, mano. A gente pega a ovelha também. Meu Deus, isso aqui é uma ovelha ou um porco? Caraca, que focinho gigante. Eu acho que a ovelha tem esse focinho mesmo, né. Eu que sou louco, gente. Eu acho que a ovelha é assim mesmo. Meu Deus, gente, tem muito, velho. Eu quero ver quando ficar de noite. Ai, gente, tchau. Eu vou embora, velho. Eu quero ver quando ficar de noite, porque essa textura, gente, ela dá tanto medo. Mas tanto medo que eu acho que é uma das texturas mais, assim, bizarras do Minecraft. Porque ela deixa... Nossa, as coisas são muito realistas. Eu preciso de mais uma coisa aqui. A gente andar na floresta, assim, é meio preocupante, né. Imagina, a gente tá andando e dá de cara com um bicho daqueles. Deus me livre. E vamos ver o que tem pra lá, né. A gente não pode ficar muito tempo parado, porque se a gente ficar parado, a gente vai morrer, né. Provavelmente, porque os bichos, eles vão conseguir alcançar a gente. Então eu tenho que correr sempre aí. E eu acho que eu posso... Eu tenho uma boa visão, então eu posso fazer minhas coisas. Tenho que construir outra crafting table, né, porque aquela já era. Aí eu coloco aqui, eu vou fazer uma picaretinha. Eu vou fazer também um stick e, meu Deus do céu, não tem nada atrás de mim. Meu Deus. Ai, meu Deus! Não, gente, é muito bizarro. Eu vou ter que... Pode parecer que não dá medo, gente, mas quando você tá jogando... É, tipo, é muito diferente, sabe? Porque você não espera nada disso. E toda vez que você olha pra trás, tem um bicho te seguindo, velho. E, cara, é muito bizarro isso. Então eu recomendo vocês abaixarem o mod, né. Vamos ver se esse vídeo pegar 50... Se esse vídeo pegar 50 likes, pessoal. Eu vou liberar... Aqui o mod pra vocês jogarem, tá? Ele é um mod novo, tá? Só pra lembrar, ele é um mod bem novo. Eu nunca tinha visto um mod assim, parecido. E, nossa, gente, tá ficando de noite. Eu preciso realmente me reequipar aqui. Ih, meu Deus do céu, gente. É muito hominho. Vocês não têm noção, é muito hominho. Ó, já tô... Já tô tudo pronto. Será que se eu fazer um buraco, eles vêm até mim? Eu vou... Eu vou continuar andando. Até eu achar uma caverna ali. Eu acho que não vai ter nada. Quando eu achar uma caverna, eu volto, tá? Galera, eu consegui aqui escapar, né, por um tempo. Eu dei uma mineradinha. Eu achei um pouco de carvão aqui perto, ó. Aí eu peguei aqui e fiquei por aqui mesmo. Mas olha isso aqui, gente. Já tem um monte de bichinho aqui, né. Eu vou... Quando eu dei play aqui, eles já começaram a spawnar. Eu deixei umas carnes ali assando, tá? Eu não consegui pegar ainda. Mas ficou de noite. Eu tive que dormir. Eu fiz uma cama bem rapidinha aqui. Meu Deus do céu, gente. Eles são muitos, muitos, muitos. E o pior é que se eles te dar duas mordidinhas, gente, vocês morrem. Então eu acho que até dá pra matar esses bichos. Deixa eu ver. Dá sim, dá sim. Nossa, é agora que eu vou matar todo mundo. Mas olha aí. Não dá, não dá. Toda vez que eu bato em um, mais dois spawnar. É como se fosse a Hydra. Toda vez que corto uma cabeça dela, nasce outra, né. E isso aqui é igual. Será que sou eu dropado isso aqui e eles vão atrás disso? Tá. Eu vou fazer isso aqui, gente. Eu vou correr rapidamente, rápido aqui. Eu vou pegar isso aqui. Agora eu vou correr. E agora eu vou achar uma caverna, tá? Pra gente tentar pegar diamante. E, nossa, vai ser muito difícil isso aqui. Gente, achei uma caverna. Será que se eu pular que eles vão vir atrás? Eu não tô vendo nada, hein, de bom. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu acho que eu vou cavar pra baixo. Torcer pra eles não spawnar em mim, né. E eu vou ir lá na camada 13, pessoal. Camada 12, 13, mais ou menos. Pra tentar achar diamante. Pra gente conseguir construir um portal pro Nether. E ver se ele está no Nether também, né. Se eles spawnam no Nether. Pra ver se a gente consegue simplesmente fugir deles. Então eu vou fazer isso mesmo, tá? Eu vou quebrar aqui pra baixo já e vou cavar. Eu espero que eles não spawnem aqui embaixo. Então eu já vou até coisar aqui e colocar uma tocha. Perfeito. Dá pra colocar na outra mão, né. É verdade, ó. Aí eu vou cavar. Ai, meu Deus. Ai, que susto. Era água, tá? Eu vou cavando de dois em dois, né. Pra caso tenha lava ali embaixo pra mim não morrer. Quando eu chegar lá na camada 13, pessoal, eu volto. A gente tá aqui na camada 50, 49. Eu acho que eu caí bem na ravina, hein. Pior que eu acho que é bem a ravina isso aqui. É bem a ravina. Rapaz, que ravina... Ai, eu quebrei. Eu perdi a tocha. Eu vou tentar descer aqui de boa. Eu acho que os bichos, eles não spawnam aqui. Pelo menos eu espero. Mano. É muito macabro isso aqui. Olha isso. Vai ser muito difícil eu conseguir enxergar alguma coisa. Gente, olha isso aqui. Meu Deus do céu. É um creeper. Caraca, super feio, gente. Ai, meu Deus, um zongo. Meu Deus do céu, tem um esqueleto e muita coisa aqui. Calma. Não. Morreu. Morri. Não, morri. Tô de boa, gente. Tem muito bicho aqui, gente. Eu tenho que pegar essa tocha. Eu não posso deixar a tocha aqui. Senão eu não enxergo. Obrigado. Gente, aparentemente esses bichos, eles não spawnam aqui embaixo. Eu imagino. Eu acho, né. Tô até com medo de minerar aqui. Mas eu vou pegar um pouquinho de carvão só. Meu Deus do céu, gente. O creeper explodiu. Do nada. Outro creeper explodiu. Calma. Uma coisa de errado não tá certo, velho. Ai, meu Deus. Eles estão aqui também. Ah, velho. Ele me lascou tudo, hein. Ai, que isso aqui é ferro? É ferro, gente. Calma. Se eu trancar eles aqui. Aqui eles não me pegam, né. Eu acho que aqueles não me pegam, gente. Tive uma ideia brilhante. Agora eu cavo aqui o ferro. Só se eles virem por aqui. Eu acho que eles não vão vir por aqui, né. Tá, eu já peguei ferro o suficiente pra quebrar diamante agora. Já estamos mais tranquilos. Eu vou fazer mais tocha. Não, não vou fazer mais tocha, não. Tá, aqui tem um rio. Gente, ele tá ali. Ele tá ali, gente. Meu Deus do céu. Ele tá subindo. Tá, tem mais ferro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr a fornalha, o carvão. Eu vou queimar esse ferro. E é só um. Meu Deus do céu, gente. Tem vários. São vários. Ai, meu Deus. Eu quase me matei. Tá. Deixa eu quebrar isso aqui. Eu vou fazer mais tocha, tá. Com essas tochas a gente coloca aqui, ó. A gente vai botando tocha aqui assim, ó. Aqui não tem água, né. Não. Só pra iluminar o caminho aqui. Ô, meu Deus do céu. Tá tranquilo. Nossa, essa textura deixa o Minecraft tão assustador. Mas de uma forma tão assustadora. Que, meu Deus do céu, gente. É até bizarro jogar Minecraft assim. Gente, tem alguns blocos que estão bugados assim, tá. Mas isso aqui é o shaders, tá. Eu não sei porque que o shaders tá bugando. Mas aparentemente ele tá bugando alguns blocos. Então não liguei muito pra esses negócios piscando não, tá. Saiu algum bug, tá. Quanto que a gente tem? Já, a gente já tem cinco. Olha que bonito que é o ferro. Caramba, que ferro bonito, hein. Aí eu vou... Nossa, eu tenho que fazer outro crafting table, né. Eu sempre... Eu tenho madeira? Eu tenho. Eu sempre esqueço de trazer minha crafting table, né. É bizarro. Tá. Aí eu vou precisar de mais um pauzinho. Será que eu tenho? Aí eu faço aqui a nossa picareta. E acho que eu vou fazer até uma espada, tá, gente. Pra gente lutar melhor contra esses bichinhos. E eu vou jogar isso aqui fora, tá. Porque... Acho que a gente não vai mais usar isso. Não vai ser muito útil. E eu quero pegar mais iron. O que é isso aqui? É uma pedra? Eu não sei. Deixa eu tentar pegar esse iron sem eles me verem. Sei que é meio difícil. Mas, vamos lá. Eu vou tentar descer lá, gente. Pra explorar um pouquinho mais. Vamos ver se eles estão aqui ainda. Eu acho que não, né. Eles caíram aqui, eu acho. Ah, ele tem um aqui, gente. Tem um aqui, mas é só um. Só um. Então tá de boa. E esse bichinho aqui, pessoal, uma curiosidade. É que eles, tipo, eles não atacam só a gente. Ai, meu Deus do céu. Não, o que eu fiz? Eles atacam todos os mobs. Eu não tô nem brincando. Eles simplesmente atacam todos os mobs, pessoal. Todos, todos, todos. Então, se eles veem um zombie, eles vão atacar o zumbi, entendeu? Se eles veem um esqueleto, eles vão atacar o esqueleto. O Creeper também. Meu Deus, gente. Um baby zombie. Um pedaço. Morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Eu sou um homem morto. Gente, eu matei um. Ai, gente. Eu não morri. Meu Deus do céu. Caraca, foi por um treze. Eu ia perder todos os meus itens, velho. Nossa, ainda bem que eu não morri. Eu tenho que urgentemente fazer uma armadura de ferro. Pronto. Fiz aqui pelo menos duas coisinhas de ferro. Um dia vai ajudar bastante. E temos mais dois só. Tá, gente. Eu não consegui achar mais ferro, tá? Infelizmente, eu não achei mais. Essa caverna não tem nada. Eu explorei tudo e eu não achei nada. E mais um Creeper explodiu. Então, o que eu acho que eu vou fazer? Na verdade, eu não explorei pra lá, né? Ah, isso aqui é carne podre, credo. Achei que era um bife, não? É uma carne podre. Então, gente, o que eu vou fazer? Vou agora, a partir de agora, eu vou cavar pra baixo, tá? Eu vou levar... Testando uns barulhos meio bizarro. Vou começar a cavar pra baixo. Já que a gente já tem ferro pra quebrar o diamante. E tamo na camada... Deixa eu ver. Camada 41, gente. Tamo na camada 41. Só cavar mais um pouquinho pra baixo. Vai que a gente acha outro lugar, né? Eu vou dar aquele corte. Quando eu achar, gente, eu volto, tá? Gente, eu tô aqui na camada 12, tá? Eu vou cavar até 11. E agora eu vou cavar reto, em linha reta aqui. Vamos ver se a gente acha algum diamante. O lado bom, pelo menos, é que eles não spawnam aqui, né? Num lugar fechado, por exemplo. Então vocês podem ficar mais tranquilos dentro da casa de vocês, por exemplo. Mas a partir do momento que vocês saem, aí vocês entram pro mundo deles, né? Literalmente. Aqui é gravel. Gravel. Eu vou precisar de gravel. Eu vou pegar duas. Pra mim conseguir o flint, né? Pra fazer o isqueiro. Gente, eu vou dar uma boa quebrada aqui. Quando eu achar... Ó, achei... Não, achei caramba. Quando eu achar, eu volto, tá? Eu vou fazer uma picareta de pedra, porque senão essa aqui vai quebrar. E aí eu não vou conseguir pegar diamante mais. Pessoal, eu voltei aqui. Eu demorei muito tempo pra conseguir achar diamante, né? Eu achei duas ravinas, né? Uma é essa aqui, que tem obsidian já. E ali na frente foi onde eu achei o diamante, ó. Não sei se vocês estão vendo, tem diamante ali. E eu fiz um caminho tão grande, gente. Mas tão grande, cavando em linha reta, ó. Olha isso aqui. Ali no fim, nossa gente, é muito grande isso aqui. Olha isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho disso, gente. Eu fiquei aqui muito tempo minerando mesmo. Mas muito tempo pra achar um diamantezinho. Eu não achei nada, né? Tentei cavar em volta de essas coisas e tal. Eu até subi um bloco, né? Porque aqui não tava dando sorte. Mas finalmente eu consegui achar. E eu vou lá pregar o diamante, tá? E o bom é que perto, né? Do lado já tem obsidian. Então, nossa gente, ficou muito mais fácil pra gente. Agora o problema é... Como que eu vou chegar lá? Eu acho que eu vou chegar lá assim, ó. Meu Deus do céu, que susto. Tô chegando aqui, finalmente cheguei no diamante. Meu Deus do céu. Tem bastante obsidian. Eita, pega. Diamonds. Eu preciso só de três, gente. Deixa eu ver. Tá, aqui tem... Hum... Tá, temos um problema aqui. Dois. Só dois, gente! Não, eu não acredito nisso. Tem que ter mais diamante aqui perto. Gente, eu andei um pouquinho mais. E olha o que eu achei aqui do ladinho, ó. Bem pertinho de onde a gente tava. Pelo menos, finalmente a gente conseguiu achar. Aqui tem mais água. E eu achei alguns diamantes aqui. Aí, tá bom. A gente só precisa de três, né? Não precisa de mais do que isso. Aqui tem mais um. Vamos quebrar aqui agora. Eu só quero tirar essa água. Perfeito. Olha que bonito que é. Caramba, o que é isso aqui? É obsidian, né? Eu vou quebrar aqui dez obsidians pra fazer o portal. Nossa, tem lava aqui embaixo. Ainda bem que eu... Ai, meu gravel. Não posso desperdiçar meu gravel. Gente, agora eu vou fazer aqui o flint. E tamo pronto pra ir pro nether. E vamos lá pro nether, né? Eu vou sair dessa caverna agora. E vamos ver se aqueles homens, aqueles homens que tão me perseguindo... Aqueles bichos, né? Eu não faço ideia do que seja aquilo. Eles vão continuar me perseguindo no nether. Eu acho que não, né? Eu acho que eles não vão pra lá, mas vamos ver. Se eles forem pra lá, o próximo objetivo vai ser ir pro T-End. E será que eles spawnam no fim, gente? Realmente eu não sei. Mas se vocês gostaram... E quiseram que faça uma minissérie, né? Eu posso fazer mais um episódio. Indo pro T-End agora, né? Pegando os recursos necessários. Pra ir pro T-End. E lá ver, né? Se esses monstros... Eles aparecem também no fim. Mas vamos ver primeiro se eles aparecem no nether, né? Pessoal, eu saí aqui. E olha isso aqui. Tá de noite, tá? Olha que lula maravilhosa. Ih, meu Deus do céu. Tem muito mob aqui. Tem muito monstro. Olha aquilo ali, gente. É um enderman. O que é aquilo? Temos que tomar cuidado com os bichos, né? Eu não sei onde eles estão. Eu não consigo ver ainda. Mas tem muita coisa me atacando. Será que eu consigo dormir aqui? Deixa eu ver. Consigo. Consegui dormir. Vamos dormir. Aí, gente. Acordei, né? Bom dia. Ah, os... Aqueles aqui. Já apareceram aqui. Tem uma aranha aqui. Meu Deus do céu. Vamos morrer. Meu Deus! Tá, gente. Aparentemente... Olha! Eu tô salvo. Olha essas aranhas. Olha isso aqui, cara. Que medonho, velho. Tá, vamos construir aqui o portal agora, então. Eu já tô com tudo pronto. É, duas obsidian. Um, dois, três. Tá. Um, dois. O que é isso aqui? Tem um creeper aqui, cara. E aí, senhor? Morri. Tá, ainda bem que não quebra. Um, dois, três. E... Vamos pro Nether, pessoal. Vamos ativar o portal. Pimba. Tamo aqui. O portal tá aqui, gente. Vamos ir pro Nether. Errei. Gente, eu não consegui pro Nether. Calma, tem que ficar no portal. Vamos ver se os monstros, eles ficam no Nether também. Vamos ver. E... Meu Deus do céu, gente. Eu tô aqui no Nether. E, aparentemente... Olha que legal. Olha isso, gente. Que bonito que é o Nether, né? Eu acho que eu não preciso dessa tocha mais. Caraca, olha isso aqui, gente. O Nether ali é sombrio demais. O que é aquilo? Ah, tem um fantasma ali. Mas, aparentemente, gente, esses mobs... Esses mobs, eles não spawnam mesmo? Será? Será que eu tô livre, finalmente? Aparentemente, gente, eles não spawnam no Nether, né? Olha que delícia. Muito bom mesmo. Então, aqui eu tô a salvo, né? Mesmo não estando a salvo. Oi? Eu tô a salvo. Ah, gente, eles spawnam sim, você viu? Olha isso. Só que eles tão morrendo, né? Caramba, eles spawnam até no Nether, pessoal. Deixa eu matar esses bichos, que eu não sei nem o que é isso. Olha aquele deste, velho. Ah, não, gente. Pessoal. Pessoal. Eles spawnam no Nether também. Será que a única escapatória é o fim mesmo? Olha isso, eles tão aqui. Realmente, eu não sei se existe um lugar seguro. Se vocês quiserem, o segundo episódio, eu indo lá no T-End. Olha esse Enderman, que bagulho feio. Eu indo lá pro T-End, pra ver se eles spawnam lá também. É só comentar e deixar bastante like. E bom, pessoal. Chegou o nosso objetivo. E bom, eu vou ficando por aqui, pessoal. Realmente, muito obrigado a você que assistiu até o final. Eu desafio vocês a tentarem zerar o Minecraft com esses bichos atrás de você. E com essa textura, eu tenho certeza que vocês vão morrer de medo. Mas bom, eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Tchau. Meu Deus, ele é tão forte demais. Tchau. Tchau.